Aguarda pela hora regimental, ou seja, as duas da tarde, 14 horas, se assim preferir, vai sair a equipa do Mafra e é com o Miguel Souza, a equipa do Mafra que faz quatro alterações. Sim, sim, provavelmente, aliás, este jogo é mais um jogador caído agora, dois jogadores caídos. E está ali em grandes dificuldades, atenção, aqui ao remate. Olha lá, o Antoine quase que fazia. E num lance em que fica muito queixoso o jogador da equipa da casa, João Queiroz. Antoine a dar ali de calcanhar, mas fica a golar, agora a golar a perder, atenção, a equipa do Feirense vai na finta, vai atirar e ao lado. E não é de origem a posição do Dial, ele vai ser mais coteloso. Atenção aqui, a bola para o Exato João, a falhar ainda, Dial pode rematar, atira no ferro. Bola a bater no posto direito da baliza do guarda-redes do Feirense, Diego Calai. Afinal, afinal, estava enganado. Afinal, afinal. Não vou falar sobre o Dial e não vai fazer gol. Atenção à equipa do... Grande pontapé e grande defesa do Diego Calai. Que momento fantástico do futebol. Um passe para Lucas Gabriel e arrematar, mas Diego Calai faz uma defesa fantástica. Que esperou também Artur Soares Dias, agora a bola está batida na mão do jogador do Feirense, não entende assim o árbitro da partida, Artur Soares Dias, bola em picas. Atenção ao passe, bem para o remate e para a defesa de Olafsson, o gigante a tapar ali os buracos da baliza. Atenção que já fica ali Faleia dentro da grande área para abordar o lance ao segundo posto. Atenção à bola para Golar, joga de cabeça e defende Calai, insiste o dinamarquês de pé esquerdo e não é o dia definitivamente com o dinamarquês Nib Hansen a bater a bola para fora. Sim, defende, mas faz uma grande defesa ao Diego Calai, porque de facto o cabeceamento é teleguiado. O Golar estava completamente à vontade, percebeu exatamente onde é que queria colocar a bola de cabeça, mas o guarda-redes do Feirense estirou-se muito bem e fez uma excelente defesa. As duas equipas do ano passado terminaram o campeonato separadas por um ponto. O Mafra com 47, o Feirense com 46. Estamos quase a entrar no último minuto dos 90. Rodri, bem jogado, atenção a Rodri, vai na finta, ainda mais uma, vai para o remate, atira, defende, Calai. Outra vez o guarda-redes, fuga-serreiro, a parar o remate do jogador do Mafra. Sim, o remate é bom, mas a bola vai muito bem direcionada. O guarda-redes estava muito atento e estava perfeitamente a conduzir o lance do Rodri. E vem aí a última substituição na equipa do Feirense. É assim, nem há pontapé de baliza, nem há substituição, não há mais nada, porque Arturo Soares Dias apitou para o fecho da partida. É resultado final, Mafra 0, Feirense também 0.